Bruxo, como saber se uma pessoa está no meu caminho? Se ela está no teu caminho, querido, pra que está procurando consulta? Ah, só pra saber. Ah, então tá. Aí tu faz a consulta religiosa, essa pessoa está no teu caminho, tem que fazer um trabalho. Não, não. Se ela está no meu caminho, eu não preciso fazer trabalho. Afinal de contas, o senhor mesmo que jogou disse que ela é o meu destino. Se ela está no meu destino, o destino é onde eu vou chegar. Ela vai chegar até mim. Então acreditem, isto não existe. O que existe é você tomar atitude. O que movimenta o mundo são as atitudes. Talvez a pessoa seja aquela que você escolheu pra ser sua companheira, e realmente vocês darão certo junto. Mas é preciso fazer esse encontro. É preciso fazer com que as pessoas se harmonizem e comecem a conversar. Porque às vezes no meio do caminho existe uma briga, ou alguém se envolveu nesse relacionamento e acabou com o teu relacionamento. E aí é necessário. Talvez não precise fazer algum trabalho pra juntar vocês dois. Mas é preciso desfazer alguma coisa que fizeram. Por isso, trabalhos espirituais sempre funcionam. Porque se não, se fosse o destino estivesse... Se o meu destino é ficar rico, eu só preciso ficar sentado, esperando que o bilhete de loteria caia nas minhas mãos, ou que eu receba uma herança de alguma tia milionária que eu nem conheço. Você acredita nisso? Não, é óbvio que não. Você acredita com certeza na força e no teu potencial. Na força do teu trabalho e no teu potencial. E no amor. Não é diferente. Se você não se movimenta, não conhece pessoas novas, você não terá novas oportunidades amorosas. Se você não entrar em contato com a pessoa que te deixou, talvez, talvez, existe um momento certo pra isso, é claro. Mas se você não entrar em contato com ela, ou ela não entrar em contato com você, como é que vocês vão reatar um relacionamento se um não conversa com o outro? Pra isso é necessário fazer um trabalho, pra que essa pessoa te procure, ou pra que você possa procurar essa pessoa, mas sempre existe a maneira correta de fazer essa abordagem. Vou fazer um trabalho. Vou fazer um trabalho pra vocês em vídeo. porque a maioria das pessoas hoje não sabe o momento certo e não sabe mais como tratar companheiros e companheiras. As pessoas estão perdendo. E talvez a culpa seja, talvez, da internet. Talvez as pessoas não consigam mais conversar. E mandar mensagens talvez não funcione bem, dependendo da mensagem. Tem que saber escolher muito bem as palavras e saber como fazer a abordagem. Relembro que, uma vez, conversando numa roda de amigos, todos casados, e, ah, vamos aproveitar o final de semana e vamos dar uma saída aí. E eu disse pra eles, eu já não tenho mais essas intenções que vocês estão buscando, eu não tenho mais tempo de casado, não sei nem como chegar numa pessoa mais. A maioria das pessoas perdeu isso. Naquela época, eu não tinha mais? Será que eu não tinha? Eu ainda tinha. Eu não me recordo mais. Tô tão velho que nem isso eu não sei mais. Mas uma coisa eu sei. A maioria das pessoas hoje, os homens não sabem como tratar as mulheres. As mulheres não sabem mais como tratar os homens. Estão todos, todos, sem paciência, sem saber ler as pessoas, sem saber reconhecer os momentos, sem saber aproveitar a vida. Isso eu garanto a vocês, as pessoas não conseguem mais conversar. Numa roda de amigos, você vê que as pessoas estão todas com o telefone na mão e, às vezes, estão conversando entre elas através do WhatsApp. Por que isso? Por que as pessoas não conseguem mais olhar nos olhos umas das outras? É tão difícil assim. É tão difícil passar o sentimento, dizer aquilo que você sente, para quem você sente? É tão difícil pedir desculpas de algo que você fez, que você errou? Custa tanto assim? Pode custar, pode custar a tua felicidade, se você não baixar a cabeça na hora certa. ou se você não puxar a conversa na hora certa. Para tudo isso, é necessário conhecer como se relacionar com pessoas. O trabalho espiritual ajuda? Sempre é bom. Mas não é só o trabalho espiritual que resolve. Não. Isso com certeza não. Melhora? Melhora e muito. Mas resolver todos os problemas? Não. se resolvesse todos os problemas religiosos não tinham problema algum. E todos eles têm. Meu abraço a todos vocês.